Festa Junina aqui no Arraia do TPM! Pra deixar ainda mais gostoso, a gente vai fazer um bolo de churros! TPMers! Pra mim não existe nada mais gostoso na Festa Junina do que a combinação de doce de leite com churros, ou seja, churros de doce de leite. Hoje a gente trouxe pra uma versão bolo muito fácil, meio Naked Cake, que qualquer um consegue fazer em casa. Então bora pra receita! O negócio aqui é o seguinte, então a gente vai fazer primeiro a massa do bolo e depois é só montar com doce de leite que já tá pronto. Então pra nossa massa a gente começa primeiro batendo os ovos super bem até formar um pouquinho de espuma, depois é só colocar o açúcar e deixar espumando bastante. Agora então a gente vai colocar a canela, porque churros sem canela não existe. Então é pro bolo ficar bem aromático e não o sabor do churros. Então coloca a canela no lugar da baunilha, hein? Não vai baunilha nesse bolo. E aí a gente vai alternar entre o amido de milho e a farinha. O amido de milho, ele vai ajudar o cebola a ficar muito mais fofinho. Porque ao invés da gente colocar só a farinha, a gente vai dividir entre farinha e amido de milho. Agora finalizei com um pouquinho de leite e por fim, pra acabar esse bolo fermento em pó. Depois é só colocar na forma e levar ao forno. O bolo saiu do forno, tá completamente frio. A gente vai desenformar e vai cortar em três pedaços. Aqui eu vou fazer um naked cake. Então corta... Ai, olha que lindo, gente. Eu fico tão orgulhosa quando desenforma e fica lindinho assim. Então, ó, volta ele na posição e vai cortar em três pedaços iguais. Essa parte de cima a gente vai só dar uma nivelada pro doce de leite não ficar caído. Depois que a gente cortou, então, a gente vai passar nas laterais do bolo um pouquinho de manteiga e vai polvilhar com açúcar e canela pra ficar tipo um churros, entendeu? Discos de churros. Imagina, vamos fazer um dia um bolo de churros mesmo, assim, tipo churros e doce de leite. Dá logo. Tá anotado, vou fazer. Agora, então, é só a gente montar. A gente vai colocar um pouquinho de doce de leite no próprio lugar que a gente for servir e vai montando a primeira camada, um pouquinho de leite, doce de leite, até o final com bastante doce de leite. Mas antes da gente fazer, eu quero saber o seguinte, qual que é o docinho da festa junina que você é mais apaixonado? O meu é a paçoca, não tem muito jeito. Mas eu gosto dos bolos, sabia? Tipo, bolo de milho, bolo de fubá cremoso. Você gosta, não? Eu gosto das paradas com chocolate, né, meu? Morango com chocolate. Massa do amor, você gosta? Não, sabia. Também odeio. Foi uma experiência ruim que eu tive na vida. Eu quebrava todos os meus brackets do aparelho fixo. Deus me... Juro, era terrível. Então depois de acabar com a maçã do amor, vamos continuar no bolo dos churros, porque esse não faz o dente quebrar. Saco de confeiteiro pro doce de leite ficar bem perfeitinho. E eu nunca coloco direto nas laterais, porque vai bastante peso em cima. Então faz uma voltinha não direto na lateral. Ó, deixando um espacinho. Um pouquinho mais de leite em cima, no outro disco. E aí mais doce de leite. Eu tinha falado pra fazer não tão rente, porque eu achei que o doce de leite fosse pra arrumar, mas esse doce de leite é muito firme. Então pode fazer rente. Depende dos osso de leite, né? Depende dos osso de leite. Se ele for muito liquidão, esquece. Se você colocar na borda, vai despencar tudo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.